Fala galera, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera, hoje nós vamos em busca do Mega Cavaleiro Rapaziada, o negócio tá muito forte, todo mundo viu que ela é uma carta muito apelona, muito forte Isso já foi comprovado galera, e eu fiz o seguinte, ah deixa eu abrir esse baú mágico, esse baú mágico não Esse baú de ouro aqui antes, deixa eu abrir aqui, é, já tô pensando no futuro Cavaleiro, esqueleto, morcegos e mago, é claro que não vai vir carta boa né, mas vem o mago, tá bom Bom, é o seguinte galera, eu fui na casa do Gustovo ontem, pra fazer, pra gravar uns vídeos e ele me indicou esse deck aqui cara Ele falou, cara esse deck tá muito forte ainda e você precisa dele pra você poder subir Só que você vai precisar dele no mínimo no nível 3 pra fazer uma frente com uma galera e ter muita força com o Mega Cavaleiro Usar bem o Mega Cavaleiro né, então é o seguinte galera, é, eu quero tentar melhorar ele Pra isso eu preciso ganhar 4 Mega Cavaleiros, é uma missão muito impossível Mas nós vamos atrás disso, nós vamos abrir alguns baús e vamos tentar aí começar a jornada em busca dos Mega Cavaleiros Então vamos abrir vários baús aqui, beleza? Então vamos lá É, não veio na minha loja aqui o Mega Cavaleiro, que já poderia ser muito bom De repente eu comprava 3, abria mais um, tentava achar mais alguma coisa Mas não veio, não veio, então não tem problema Vamos comprar aí os nossos baúsitos pra gente poder abrir aí e tentar conseguir o Mega Cavaleiro Galera, vamos lá, vamos começar aqui abrindo um baú mágico galera, vamos lá Gemas insuficientes Gemas insuficientes Deu ruim rapaziada Bom, vamos fazer o seguinte, é, não vou conseguir fazer isso daqui agora galera, mas é o seguinte Vamos fazer o seguinte, vocês esperam aí Em 2 segundos eu vou tentar ir no shopping e voltar Tudo isso em 2 segundos Vamos ver se funciona Eu vou ter que comprar algumas gemas galera Então eu vou lá no shopping Comprar gemas E eu já volto Fica ligado que é 2 segundos 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 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 16 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que é só um, moça. Esse você guarda, é só um mesmo. Guarda só. E se você comprar os gift cards do Google Play aqui no Magazine Luiza, você vai ganhar aí um jogo Lords Mobile. Se você já tiver o jogo Lords Mobile, você vai conseguir itens pra gastar dentro do jogo. Senão, você vai conseguir o download do jogo. Então, não vacila. Google Gift Card. Qualquer valor, você ganha o jogo. Lembrando que a promoção é válida até dia 23 do 9. Então, corre porque eu tô indo pra lá, pra casa do Gustavo, pra gastar esse gift card. Nossa, cê é louco, mano. Rapaziada, já cheguei aqui. Já tô com o meu gift card que nós compramos lá no Magazine Luiza, rapaziada. Então, agora vamos poder resgatar este... este Google Play, rapaziada. Mas antes, vamos raspar aqui, né, galera. Deixa eu pegar meu raspador oficial. Tá aqui, meu raspador oficial. Vamos raspar aqui. Pera aí, só um minuto que vamos raspar e resgatar aqui. Tudo ao vivo aqui com vocês. Sem frescura. Rapidinho. E vamos que vamos, rapaziada. Bom, já raspei. Já raspei aqui, ó. Já foi. Já foi. Raspei. Tá pronto. Ó. Tá aqui. Não adianta pegar o código porque eu já vou usar agora. Na hora que vocês verem o vídeo, eu já vou ter utilizado o código do gift card. Mas fica ligado que vai ter mais surpresas pra vocês. Vocês estão vendo aí na tela. Agora, rapaziada, eu estou no site do Google Play. Então, eu vou ensinar pra vocês como resgatar e o que você vai ganhar resgatando isso, rapaziada. Tá resgatando um gift card do Google comprado lá no Magazine Luiza, rapaziada. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Estou no Google Play. É a página aí, ó. Tá aqui embaixo na descrição. Vou deixar aqui embaixo na descrição. É play.google.com. Aí você vai logar. Eu já tô logadinho ali no canto. Vocês estão vendo. E aqui eu vou clicar em resgatar. Cliquei em resgatar. Vai aparecer essa tela. Vai aparecer ali, ó. Pra você incluir o seu vale-presente. O código do seu vale-presente. Que é este. É este aqui. Então, eu vou colocar aqui o código. Vamos lá. Agora. Pronto. Já digitei o código que tava aqui atrás. Aqui no site do Google Play. E vou clicar em resgatar, né, rapaziada. Cliquei em resgatar. Vamos lá. Vamos acompanhar. Você está prestes a adicionar 100 reais ao meu e-mail, né. Ao meu e-mail. A minha conta, né, rapaziada. Então, eu clicando ali em confirmar, eu resgato o meu 100 reais em gift card do Google Play, rapaziada. Vou clicar aqui agora. Confirmei. Já tá na minha conta este valor, rapaziada. Parabéns. Ó lá. Valor adicionado de 100 reais. Eu já tinha 100 reais. Eu já tinha 100 reais na minha conta. Então, eu tenho 200. Eu não lembrava disso. Mas é isso. Vamos aproveitar e comprar muitas gemas, né, rapaziada. Já que apareceu, eu não lembrava desses 100 reais que já tinha lá. Mas, 100 com 100, 200. Vamos lá. Vamos agora no jogo pra vocês verem como resgata o premium. Prontinho. Agora é o seguinte. Você tá no Google Play novamente. Você vai clicar aqui em cima. Vai em conta. Clicou em conta. Você vai ter algumas opções. Clica em prêmios. E você vai poder resgatar o seu Lords Mobile. Ou os seus itens pro Lords Mobile. Cliquei em prêmios aqui. E tá aí, galera, na tela. Vocês estão vendo a premiação que eu consegui, galera. Que foi muito top. Foi muito bacana. Vocês viram. Eu ganhei aqui, cara. 10 pedras de aprimoramento. 30 almas furiosas. E 100 mil de ouro no Lords Mobile, galera. Então, aproveite. É só no Magazine Luiza e no Google. Então, compra aí. O link tá aqui na descrição. E agora vamos pro jogo. Pra gente poder abrir os baús muito tops do Clash Royale. É isso aí, galera. Então, vamos lá. Vamos comprar as gemas. Porque eu tô pobre aqui, né, galera. Mas, isso é por enquanto. Vamos comprar agora as gemas. E nós voltamos aí pra gastar os baús em busca do Mega Cavaleiro. É isso aí, galera. Conseguimos comprar aqui 7.763 gemas. Estamos com isso. E agora vamos abrir alguns baúsitos pra tentar ver se a gente consegue ter uma sorte aí de alcançar o Mega Cavaleiro. Galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir um baú super mágico. E o restante aí eu vou abrir entre os outros. Beleza? Então, vamos lá. Um baú super mágico. Agora, galera. Agora. Nesse momento. E vamos que vamos. Meu Deus. Eu não quero nem ver o que vai dar isso daqui, galera. Mas, vamos lá. Vamos abrir aqui. Mais um baúzito. Baú super mágico. Agora, galera. Foi. Vamos lá. 6.600 de ouro. Mais 7 cartas. Vamos lá. Esqueletos. Mais morteiro. Bastante morteiro. Bastante canhão. Bastante espiritura de fogo. Meu Deus do céu. Nossa, vai vir lendária. Nossa, vai vir lendária. Vai vir lendária. Vai vir lendária. Eu e o meu Baby Dragon vai vir lendária. Mano do céu. Meu Deus, molecote. Vamos lá. Vamos ver que lendária que vai vir. Meu Deus. Veio antes, galera. Por isso que eu fiquei surpreso demais, mano. Vamos lá. Tomara que seja o Mega Cavaleiro. Vamos todo mundo torcer para o Mega Cavaleiro. 1, 2, 3 e... Foi. Mago elétrico. Mago elétrico. Meu Deus. Beleza, galera. Não foi dessa vez, mas vamos... Ganhamos uma carta lendária. Mas vamos continuar porque tem mais chance. Carrinho de canhão. Olha que legal. Beleza. Carrinho de canhão já pode ir para um nível acima também. E beleza. Vamos abrir aí mais alguns baús. Que baú que eu abro agora? Vamos abrir um baú mágico. Vamos abrir um baú mágico? Vamos abrir um baú mágico. Beleza. Baú mágico agora, rapaziada. Ouro mais bárbaros. Mais três mosqueteiras. Cavaleiro. Goblin com dardo. Morteiro. Lápide. E não veio lendária. Vai vir. Golem. Esse eu gostei. Essa eu vou falar que eu gostei porque eu gosto muito de golem. Cinco golems. Tá bom. Tá valendo. Já curti, rapaziada. Vou abrir mais um baú mágico. O que vocês acham? Vamos abrir mais um baú mágico. Vai, mano. Vai mais um. Mais um baú mágico, mano. Pelo amor de Deus. Vamos ver. Mega cavaleiro. Mega cavaleiro. Vamos, 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 vamos. Zap. Mais golem de gelo. Mais servo. Servo já tá no máximo. Beleza. Mais ourinho. Arqueiras. Já tá também no máximo. Não tá no máximo, mas já tem carta suficiente. Três cartas. Segura. E eu acho que não vai vir lendária. Vamos lá, vamos lá. Não vai vir lendária. Veio lá pedir a próxima carta. X besta. Podia ser golem. Podia ser golem. Mas beleza. Tá valendo, galera. Vai. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Cara, eu vou abrir mais um baú gigante. E aí a gente dá uma segurada. Porque, manos, o negócio vai ficar louco. A gente volta pra tentar conseguir mais. Assim, mano. Eu fiquei triste que eu não consegui. Mas tá valendo. Vamos em busca e continuar nossa jornada em busca do Mega Cavaleiro. Vamos abrir um baú gigante antes. 520 aqui. Vamos lá. Ouro mais. Bombardeiro mais. Bárbaros de Elite. 41 já tá completo no máximo. Mais. Servos não veio lendária. Nossa, já. Olha. Mano. Eu tô tão alucinado pelo Mega Cavaleiro que eu tô tudo vendo lendária, mano, agora. Servos e a última carta. Coletor de Elixir, galera. É. Não foi dessa vez que a gente conseguiu o Mega Cavaleiro. Mas vou continuar nessa jornada. Se você quer continuar comigo, fica ligado aqui no canal. Se inscreve aqui embaixo pra não perder essa jornada do Mega Cavaleiro. Porque a gente vai continuar em busca deles, rapaziada. Então, não vacila. Se inscreve no canal. Deixa aquele like pra fortalecer. É isso. Um abraço. É nóis. Não esquece. Os links da Magazine Luiza, da Play Store, tá tudo aqui embaixo. É nóis. Um abraço. Fui. E hoje nós grita pra revida. Cicatrizando as feridas. Agora é pista. Presença na lista. Capa de revista. Entrevista. Conquista. E atiça as medidas. Que tão arrependida. Eu tô tirando onda. E que vida me...